Bom, vamos dar sequência na nossa outra aplicação sobre usuários e acesso a portas. Vamos tentar criar um sistema de abertura de portas usando os gadgets, o que a gente aprendeu até agora. Então, vamos dizer que todas as salas de acesso restrito dessa empresa são compostas por duas portas, porque são de segurança. Eu tenho uma porta externa e uma porta interna. Então, a ideia é que quando você quer entrar em uma sala, você abre a porta externa, entra em uma antessala, fecha a porta externa antes de poder abrir a porta interna. Então, cada porta vai ter três estados possíveis. Vamos dizer que ele pode estar aberta, fechada ou foi hackeada. Então, já vamos até colocar aqui. Já tem aqui alguma coisa similar, mas a gente vai passar por cima disso e vai reimplementar essas coisas. Porque até então a gente fez tudo usando tipo soma e especificou ali em algumas funções o que a gente queria. Então, tudo bem. A gente vai reimplementar de uma forma mais interessante isso daqui. Então, vamos determinar que eu tenho um status door, que é o estado da porta. Pode ser aberto, fechado ou hackeado. Isso aqui vai causar um conflito com o door, porque o door possui os mesmos construtores. Então, por hora eu vou deixar aqui comentado. Por enquanto, nesse começo o código não vai compilar, porque com isso eu vou quebrar um monte de coisa. Mas não tem problema, a gente vai fazer bem passo a passo aqui para chegar no código funcionando. E da mesma forma, a gente pode fazer um tipo que vai descrever as ações que a gente quer fazer com as portas. Então, digamos que eu quero abrir a porta externa, ou quero entrar na sala intermediária, ou quero hackear uma das portas. Então, todas as possibilidades eu vou modelar em forma de um gadget. Vamos estipular algumas regras antes de começar a pensar nisso. Olha só, eu só consigo abrir a porta externa se eu estiver do lado de fora, porque não faz sentido eu abrir a porta externa quando eu já estou dentro da sala, não estou nem na antessala, e ela estiver fechada. Aqui eu estou assumindo só as ações de eu entrar na sala, não de sair, que faz o processo inverso. Mas tudo bem, é só para efeito didático, fica como exercício para vocês fazerem o processo inverso. E quando eu abro uma porta externa, a porta interna necessariamente tem que estar fechada. Outra regra é que eu só posso abrir a porta interna se eu estiver na parte de espera, na antessala, e ambas as portas estiverem fechadas, tanto a externa como a interna. A externa por questão de segurança, a interna porque não faz sentido eu abrir uma porta que já está aberta. Quando eu abrir essa porta, a porta externa vai permanecer fechada. Outra regra, eu só posso entrar na parte de espera se a porta externa estiver aberta. Se ela estiver fechada, eu não tenho como entrar. E quando eu entro, ambas as portas vão se fechar automaticamente, quando eu entro na parte de espera. Eu só posso entrar na parte interna se eu estiver na sala de espera e a porta interna estiver aberta. E quando eu entrar na sala, todas as portas se fecham. E eu posso hackear a parte externa contanto que eu esteja do lado de fora. Quer dizer, eu não posso hackear a porta se eu já entrei na antessala. Da mesma forma, eu só posso hackear a porta interna se eu estiver na sala de espera. E eu só posso invadir uma porta que foi hackeada. Pronto. Então, agora, eu vou criar um outro tipo. Reparem que nas minhas regras eu tenho tanto que verificar o estado da porta, se ele está aberto, fechado, etc. Como também o estado do usuário, né? Status user. Que eu tenho que saber qual é a posição dele em relação aos portas. Se ele está fora. Se ele está na sala de espera. E se ele está dentro da sala. Se ele já completou todas as operações. Legal. Então, com isso, eu consigo criar um outro tipo de porta. Um outro tipo de porta. É da seguinte forma. Usando a sintaxe de gadgets, né? Deixa eu, inclusive, habilitar. Aqui os nossos gadgets. Pronto. Então, vamos lá. Data door. O que eu tenho que saber da minha porta? Eu tenho que saber o estado da porta externa. O estado da porta interna e a posição do usuário. Então, eu tenho outer, inner e user. Tá? E aí, eu tenho que falar o seguinte. Olha. A posição inicial, né? O que acontece no estado inicial? Eu tenho uma porta que está fechada. A porta externa está fechada. A porta interna está fechada. E o usuário está do lado de fora. Tá? Vamos só salvar isso aqui e ver o que acontece. Deixa eu também comentar essas coisas aqui. Eu não vou precisar desse derive mais. E eu vou fazer um comentário de bloco nisso aqui. Peraí. Aqui eu não preciso de porta. Bom, vamos fechar isso aqui. Deixa eu ver onde que eu estou usando esse open door. Se eu estou usando em algum lugar, né? Create user. Tá. Não estou usando em lugar nenhum. Eu posso fazer isso daqui. Deixa eu ver se já está compilando, porque vai ser importante... Peraí. Deixa eu... Ah. Comentar isso daqui por enquanto. Porque vai ser importante a gente acompanhar. Import user. Tá. Vamos apagar isso daqui. E eu vou apagar isso daqui também, porque já não vou mais usar. Pronto. Então, a gente está no estado que o nosso código compila. Legal. E aí, vai acontecer o seguinte, né? Vamos descomentar isso daqui. Dá um erro isso daqui, né? Por que que dá um erro? Embora eu tenha falado que eu quero a porta fechada, fechada e o cara fora, ele vai falar, olha, peraí, o closed não é um tipo, né? O closed é um construtor de dados. E o que eu quero aqui, na verdade, é um tipo, né? O que eu queria era definir, por exemplo, um tipo aqui, olha, data closed, data open, tipos nulos, né? Só que eu também quero que esses tipos estejam agrupados dentro de algo que faça sentido, né? Para isso, eu vou usar uma outra extensão chamada data kind. Que se vocês lembram da sequência de vídeo anterior, né? Vocês sabem que isso aqui cria data kind, né? Que isso aqui vai criar um... Vai fazer com que o status door se torne um kind, também tenha um equivalente promovido a kind, e que cada construtor dele seja um tipo, né? E com isso, agora ele para de reclamar, ele fala, ok, eu estou ok com isso daqui. Tá? Então, vamos também, deixa eu colocar o deriving. Então, deriving instance showtor. E aí eu preciso do stand alone deriving. Stand alone deriving. Pronto. Então, legal. Então, agora eu tenho como construir a porta usando esses tipos agrupados, né? Pera aí. Ah, sim. Vamos lá. O door tem três tipos, né? O saída, o externo, o interno e o usuário. Então, agora deve funcionar. E agora eu posso, né? Colocar o initial e ele... Ah, pera aí. Ah, verdade. Pera aí. É que aqui ele está num outro arquivo, não está no main, né? Eu vou simplesmente tirar essa proteção que eu coloquei aqui. Vou importar o user por completo. E o user eu não vou mais me preocupar em exportar só o que eu quero. Ele vai exportar tudo, né? Na prática, claro, vocês não vão fazer isso. Vocês vão tomar o cuidado de só exportar o que é necessário, né? Mas aqui só para agilizar um pouquinho. Então, agora eu posso imprimir o initial e eu posso testar o tipo initial. Ele fala, ó, o tipo initial é um tipo door com os tipos closed, closed, outside, né? Legal. Então, funciona. Então, eu consigo definir o estado inicial do nosso sistema. Agora, eu vou criar aqui no nosso gadget as minhas regras. Eu vou implementar as minhas regras como se fosse uma DSL que vai ajudar a gente a definir como que é o processo de abertura das portas. Então, eu posso falar o seguinte, olha. Open outer, né? Então, abre a porta externa. Qual que é a regra para abrir a porta externa? Primeiro, a porta externa tem que estar fechada. A porta interna não me interessa, tá? E o usuário tem que estar fora. E com isso, eu vou chegar no estado que é door, open, closed, por questão de segurança, a porta interna se fecha, né? E por enquanto, o usuário está na parte de fora, tá? Então, veja aqui que eu estou modelando como é que é a regra de transição para cada ação que eu vou fazer. Agora, uma vez que eu abri a porta externa, vamos fazer também o da porta interna, né? O que a gente tem que fazer? Para eu poder abrir a porta interna, uma regra é que a porta externa esteja fechada por segurança. A porta interna tem que estar fechada também, porque senão eu não tenho por que abrir. E eu tenho que estar nessa sala de espera. E a consequência disso, né? É que fica tudo igual, exceto que a porta interna se abre. Uma vez que eu tenho como abrir as portas, eu também tenho que entrar nesses lugares, né? Então, enter space vai entrar na parte de espera. Então, para eu poder entrar na parte de espera, primeiro caso necessário, a porta externa tem que estar aberta. Se não, eu não posso entrar. A porta interna vai estar fechada. Eu não quero que ela tenha essa possibilidade de estar aberta. E eu tenho que estar do lado de fora. E com isso, o que vai acontecer? Ele vai fechar a porta externa. A interna continua fechada. E agora ele vai estar no espaço de espera. Enter home. Vamos entrar na sala agora. Então, para isso, eu tenho que estar aqui com a porta externa fechada, a porta interna aberta. Eu tenho que estar na sala de espera. E a consequência disso é, ambas fechadas, e eu estou dentro da sala. Então, veja que eu estou criando um sistema seguro para ninguém sair invadindo. Vamos criar um hack também, um hack alter e hack inner. Para eu hackear, a minha porta, tanto faz o estado dela, porque eu estou hackeando, mesmo que esteja aberta, eu posso hackear para ela permanecer aberta. Mas o que importa é que eu esteja do lado de fora. E com isso, a porta externa se torna hackage. Mas eu ainda estou aqui no lado de fora. Hack inner, mesma coisa, só que agora eu estou na antessala. Eu permaneço aqui. E agora eu vou criar também as ações de invasão. Então, eu hackeei, eu quero invadir. Então, eu quero invadir o alter, que eu quero falar o seguinte, olha, a porta externa tem que estar hackeada, e eu tenho que estar fora. E com isso, eu vou para a antessala. Como é um processo de hackeamento, o sistema de segurança não vai fechar a porta interna caso ela esteja aberta. E aqui, eu tenho o análogo. Então, agora o I, o interno que está hackage, eu estou na antessala. E com isso, eu vou para a parte de dentro. Então, pronto. Então, olha só, agora a gente tem um... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Pronto. Agora eu tenho um gadget que está explicando para a gente, está detalhando quais são as possíveis ações do nosso sistema, né? E não só isso, ele está restringindo que a gente não possa criar ações em momentos que não funcionam, momentos errados, né? Vamos dar um reload aqui, deu o módulo de ok, beleza. Legal. Então, vamos fazer o seguinte agora. Vamos tentar fazer um... Algumas funções que tentam fazer um sequenciamento de ações, né? Deixa eu criar um operador aqui. Então, vamos lá. Deixa eu criar um... Um operador que vai ser o flip do nosso ponto, tá? Ou seja, é a composição ao contrário. Então, ao invés de eu executar as funções da direita para a esquerda, eu vou executar da esquerda para a direita, só para ter um operador de sequenciamento. Então, vamos colocar aqui um go inside, que eu vou começar do estado inicial, que é closed, closed e outside. E meu objetivo final é chegar no... Door, closed, tudo fechado, mas eu estou do lado de dentro, né? Então, uma forma de eu entrar na minha sala é eu fazer essa sequência de operadores aqui, de construtores, que é o open outer, né? Então, primeiro, eu estou do lado de fora, eu vou abrir a porta de fora. Abrir a porta de fora, vamos lá. Entra na antessala. Entrei na antessala, agora eu posso abrir a parte interna. Abrir a parte interna, eu posso entrar, né, na minha sala. Então, vamos ver. Isso aqui checa, o compilador aceita isso daqui? Aceita, porque o tipo está coerente, né? Vamos tentar imprimir aqui. Go inside. Não tem... Show... Espera aí. Ah, sim, é verdade. Eu preciso... Isso aqui é uma função, então eu preciso passar como parâmetro um argumento inicial, que é o estado inicial, o initial, né? E aí funciona. Ok, então ele vai me retornar aqui. É um enter room. Espera aí, acho que isso aqui talvez fique melhor aqui na própria telinha usando o plugin de eval. Então, vamos lá. Go inside initial. Pronto. Então, aqui o que ele vai me retornar? Enter room, open inner, enter space, open outer initial. É toda sequência de operações, né? Está na ordem inversa. Então, agora eu leio da direita para a esquerda, que é a construção do meu valor de tipo door, né? Então, agora eu tenho um tipo door que vai me descrever toda a sequência de operações que eu fiz para chegar em certo estado. Né? Bacana. Vamos tentar fazer o seguinte. Vamos tentar criar um outro tipo aqui, ó. Can go inside. Que vai começar também disso aqui, ó. Door, closed, closed, outside. Tá? E também vai... Eu tenho o objetivo de chegar no estado final. O door, closed, closed, inside. Can go inside. Vamos colocar aqui. Vamos dizer que eu quero tentar pular alguns passos, né? Então, olha só. Eu vou abrir a porta externa. E eu vou tentar abrir a porta interna sem entrar na minha sala, né? Na ante-sala. E aí, em seguida, eu vou entrar na sala final. Vamos ver o que acontece. Já deu erro, né? Já deu um erro aqui, ó. Nesse ponto específico. Por que que ele fala aqui? Olha, eu estava esperando, né? O tipo... Door, closed, door, open, closed. Outside, para door, closed, open, waiting. Mas o que eu recebi foi um door, closed, closed, waiting, para door, closed, open, waiting. Por quê? O open inner só vai funcionar se por acaso eu estiver nesse estado de fechado, fechado e na ante-sala. Mas, na verdade, o meu estado atual depois do open outer é aberto, fechado, fora. Então, o tipo de saída de open outer não casa com o tipo de entrada do open inner. E ele não deixa que eu faça essa ação. Essa ação se torna proibida, tá? Então, veja que com essas definições mais complicadinhas, ela permite que a gente não crie sequências de operações que são inválidas, né? É legal, então, maravilha. Vamos agora tentar hackear. Vamos colocar aqui um door, closed, closed, outside. Para door, hacked, hacked, inside. Então, a sequência de operações, para eu chegar nesse estado... Veja que também é outra coisa interessante, né? Ele vai restringir as operações, a sequência de operações que eu posso fazer para poder chegar nesse estado final. Então, a quantidade de implementações diferentes que eu posso fazer para chegar nesse estado final é finita e um número bem reduzido. Nesse caso aqui, eu acho que só tem um jeito, né? Tem que parar para pensar um pouquinho para ver se tem um jeito alternativo de chegar nesse estado, mas eu acho que não. Então, basicamente, o que eu faço aqui é... Haquei a de fora, invada a de fora, hackei a de dentro, invada a de dentro e acabou, né? Então, é isso aqui. Ó, não reclamou, casou o tipo. Se eu quiser colocar aqui... Vamos colocar aqui, né? Hacker e executar. Executou, né? Normal, colocou a saída, que é a sequência de operações, que é... Eu vou invadir a parte de entrada, depois que eu hackear a porta de entrada, depois que eu invadir a porta de saída, depois que eu hackear a porta de saída. Da mesma forma, eu poderia fazer algo desse tipo aqui. Vamos ver. Door Closed, Closed Outside. E Door Closed Hacker Inside. Né? Então, a primeira eu vou entrar normalmente, a segunda eu vou hackear. Então, vamos ver o que eu posso fazer aqui. Eu tenho que abrir a primeira normalmente. Ou melhor, né? Vamos tentar fazer o seguinte. Deixa eu copiar isso aqui. E falar, olha, eu quero que isso seja a minha função. Né? O que que vai acontecer? Ele vai falar, opa, tem algo errado aqui. Né? Essa primeira funçãozinha que eu criei, que eu chamei, ela já não permite eu chegar no estado que eu quero, né? Então, aqui o certo é, primeiro eu tenho que abrir a porta de fora, normalmente. Ótimo, né? Só que agora eu não posso invadir, né? Eu tenho que entrar, né? Entrar no espaço. Uma vez que eu entrei no espaço, eu posso hackear a porta interna, invadir a porta interna, e agora o tipo é verificado pelo compilador e funciona, né? Então, agora, ambos essas funções compilam e seguem uma lógica válida para entrar na sala. Legal. Então, agora vamos fazer o seguinte, para finalizar essa parte, vamos criar uma função que lê a sequência de passos e vai imprimir a sequência, tá? Então, só repare uma coisa, que conforme eu vou lendo a estrutura ninhada, né? Então, o instante inicial vai estar na parte mais interna. Então, quando eu chamar uma função, vamos chamar a função de describe, né? Vamos colocar a assinatura aqui. Describe vai receber um door, o, i, u, e vai gerar uma sequência de i, o, tá? Então, reparem o seguinte, quando eu receber, quando eu receber, então, quando a gente receber, né, um valor do tipo door, né, o passo de descrição, né, a gente vai receber uma coisa desse tipo aqui, ó, que eu tô grifando, né? O passo de descrição, primeiro eu tenho que atingir a parte mais interna da estrutura, que nesse caso é o nosso initial, pra depois voltar recursivamente descrevendo os passos, né? Então, primeiro eu tenho que atravessar toda a estrutura até chegar na raiz, né, no último elemento, se a gente pensar isso como se fosse uma lista ligada, e aí eu volto, né, descrevendo os passos pra ficar na ordem correta, né? Porque senão a gente vai descrever os passos ao contrário, né? Se eu for ler essa estrutura do jeito que tá aí, eu vou falar, primeiro invade a porta interna, depois hackeia a porta interna, depois invade a externa, né? Então, eu preciso tomar esse cuidado. Então, vamos lá, vamos criar aqui um describe steps, peraí, describe, vai descrever os passos definidos por uma estrutura door, né? Então, veja que na nossa assinatura eu não tô especificando exatamente qual é o tipo de door, né? Pra mim tanto faz, ele tem que funcionar pra todos e realmente vai funcionar pra todos, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma função go recursiva que vai aplicar o steps no estado inicial, né? Porque a ideia é que eu pegue um desses carinhas aqui, né, o go inside, o rec.e., aplique no inicial e aí comece a fazer a... Ah, eu vou ter que alterar a assinatura e comece a fazer a descrição, né? Então, aqui... Só deixa eu alterar a assinatura porque aqui ele vai ter que, na verdade, receber uma função, né? Closed, closed outside e que retorna um door, o, i, u, né? Então, assim, eu recebo o steps que descreve uma função que, dado um ponto inicial, ele chega em algum lugar, em algum estado final, tá? O estado final não necessariamente é um estado em que ele tá dentro da sala, né? Pode tá dentro da antessala, pode só ter aberto uma porta, né, etc. E ele vai fazer uma ação io pra descrever os passos. Então, aqui, eu vou aplicar o steps no initial, no estado inicial, e vou chamar essa função go. Essa função go, ela vai ter, agora sim, ela vai ter essa assinatura de door, o, i, u, com um io, né? E aí, ele vai ser o seguinte, olha, se eu cheguei no initial, né, eu vou colocar aqui, ó, put strln, então, vou colocar you arrived at the door, você chegou na porta. Agora, vamos escrever cada passo possível, né? Porque o go initial é conveniente porque ele é o terminal, né? Não tem uma sequência extra, um passo extra que eu tenho que fazer. Cheguei aqui, acabou, né? Então, vamos colocar aqui, agora, os outros padrões possíveis, né? Eu posso tentar, por exemplo, entrar numa porta, né? Enter, room, e tem um x que foi os passos anteriores que eu fiz pra chegar no estado em que eu posso entrar na porta, né? Então, se o x são os passos anteriores que eu fiz pra chegar nesse ponto, eu tenho que, primeiro, chamar o go recursivamente pro x, pra depois eu escrever a descrição desse passo atual, que vai ser Você entrou na sala, né? Pronto. Mesma coisa se eu entrar na antessala, né? Então, go x. Então, vai seguir sempre a mesma sequência aqui. Sei lá. You're stuck inside. Pronto. Você tá preso aqui na antessala. Porque a não ser que ele consiga abrir a porta interna, não vai rolar dele sair daqui, né? Então, open outer. Vamos colocar punch strln. Você abriu uma porta, uma porta misteriosa. You opened, né? No passado. Se você já abriu, já abriu. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Open inner. Igual go x. Put strln. You open the true door. Então, você abriu a porta verdadeira, que vai te dar acesso à sala, né? E agora, a gente vai fazer os de hackeamento aqui, né? Go x. Put strln. Vamos colocar aqui. Hacking outer door. Ok. Vamos copiar e colar aqui. Hack inner. Ok. Faltou de invadir, né? Então, vamos lá. Go invade outer x. Purchase trln. Welcome to the room. E invade inner. Aqui, vamos colocar... You're in. Pronto. Você está dentro. Só isso. Deixa eu ver. Será que não faltou nada? Vamos ver se ele reclama de alguma coisa. Não. Não reclamou de nada. Acabou os padrões, né? Deixa eu só alinhar de uma forma legível. Pronto. E agora, a gente tem uma função que consegue descrever os nossos passos, né? Então, agora, deixa eu fazer o contrário aqui. Vou alargar essa parte. Vamos descrever... Vamos ver os nomes que eu tinha criado aqui. O Go Inside. Então, vamos escrever o Go Inside. Vamos ver o que aparece. Você chegou na porta. Você abriu a porta misteriosa. Haha, está preso dentro dessa antessala. Você abriu a porta verdadeira e você entrou na sala. Perfeito. Funcionou, né? Descreveu exatamente na ordem certa. Vamos ver o de hackear. Você chegou na porta. Você abriu a porta misteriosa. Ah, peraí. Estou lendo errado, né? Você chegou na porta. Hackeando a porta externa. Ok. Bem-vindo à sala. Hackeando a porta interna. Você está dentro, né? E o Ref. Você chegou na porta. Você abriu a porta. Hahaha, você está preso. Aí, hackeando a porta interna. Ok. Você está dentro. Então, funciona, né? Para vários casos. E eu tenho uma forma como descrever o processo descrito pelo Gadgets, né? Então, legal. Então, a gente viu uma forma interessante da gente criar uma espécie de Domain Specific Language usando os Gadgets e que pode vir a ser útil para algumas aplicações bem interessantes, né? No próximo vídeo, a gente vai voltar ao caso das árvores balanceadas. A gente vai ver algumas implementações bem interessantes para a gente chegar em algo próximo do que a gente quer. Mas a gente não vai chegar lá no ponto que a gente queria. Mas vamos ver no próximo vídeo o que vai acontecer.